Olha só de onde eu voltei, daqui mesmo. Olha, mudei até de roupa, e os caralho. Alfred, descubra tudo o que puder sobre Simon's Tag. O magnata farmacêutico? Claro, senhor. Então, gente, por que isso aconteceu? Olha só o que temos aqui. Uma emboscada à moda antiga. Espera aí, morceguinho. Seu velho titio C vai cuidar desses manés. Eu dou conta. Ainda que já faça tempo, eu estou um pouco enferrujado. Duvido, eu duvido. Ele foi embora, abram fogo, atirem em tudo agora! Caralho, ele morreu mesmo, que loucura. Bom, gente, então... Mano. Deixa eu explicar por que eu estou diferente. Porque ontem, em live, o jogo travou completamente... O jogo travou não, né? Deu tudo errado no final, a partir daqui, né? Preciso encontrar um lugar para dar um tiro certeiro e eliminar a emboscada. E aí, Rewillian? Pegamos ele? Não sei, eu acho que sim. Vai verificar, encontra o corpo. Não, você vai. Você disse que pegaria ele. Deu tudo errado depois que eu... Você é o atirador. Eu sou mais um mutador. Ótimo, ele já deu errado. Puta que pariu... Mano, agora vai. Olha só o que temos aqui. Uma emboscada à moda antiga. Espera aí, morceguinho. Seu velho titio C vai cuidar desses malés. Ele foi embora! Abra o fogo! Atirem em tudo agora! Preciso encontrar um lugar para dar um tiro certeiro e eliminar a emboscada. Como eu ia falando, eu devo ter colocado isso na edição no YouTube? Não sei, eu acho que sim. Vai verificar, encontra o corpo. O botão daqui tá tudo diferente, eu tô diferente, minha roupa tá diferente. Depois que eu dei a pegueira de no carro, tudo começou a dar errado. Eu fiquei mutada, a live stream travou. E eu pude... É, 40 minutos de jogo, galera. Praticamente, assim. Então, eu tô jogando aqui de novo. Preciso eliminar todas as forças da Milice Torres antes de desativar o controle remoto. Então, eu sei o que fazer, viu? É isso mesmo, agora eu acho que não trava mais. Eu teria usado balas de verdade. Alfred, o que temos sobre Simon Stagg? Vejamos. Presidente da Stagg Enterprises. Uma empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento de medicina avançada. Estou indo para os dirigíveis do Stagg. O espantalho estava indo pra lá. Esta é a única chance de encontrar a Bárbara. A análise de ameaça indica que Founders Island está coberta pelo radar de longo alcance e pelos lança-mísseis da milícia. O bat-móvel será detectado e alvejado assim que o senhor atravessar a ponte. Não se preocupe, Alfred. Irei a pé e ficarei nos telhados. Encontre as plantas dos dirigíveis. Agora mesmo. Boa sorte, senhor. O jogo salvou. Nem salvou, olha. Olha isso. Os dirigíveis do Stagg foram enganchados e preços. Estamos trazendo eles de volta. Então vai. Entre lá e contra o Stagg. Pô, estou só pra caralho. Estou só pra caralho. Vou dar umidade extra com você, não vou te aguarda. Tem um sorvete. O espantalho. O chefe quer ir junto. Dou pra caralho, dou pra caralho. Vem aqui buscar. Como é que é? Agora tá baixo pra caralho, né, velho? Ah, vai ficar baixo. Foda-se. Ou será que tá baixo pra mim? Enfim. Sonhou comigo? Ihhh, papio. Pó, é, viado. Pó, é, viado. Parece ser controlada daquele ponto de comando central. Preciso eliminá-la. Aquele soldado está equipado com o aparelho que rastreia os sistemas do modo detetive. Se eu usá-lo por tempo demais, ele vai encontrar minha localização e alertar os outros. Comigo com a Mara? Comigo com a Mara? Ah, achei isso. A gente só era só com mim. Imagina a cara do Stagg quando a gente lançar o arpão nele. Sim, aposto que ele pensou que estava seguro naquele dirigível. Me diz que ele... Nem olho. Nem olho. Nem olho. Tem mais alguém aqui? Ei, o drone caiu. Você tá bem? O que foi aquilo? Tem mais gente? Nossa, tem dois ainda. Não. Ah, velho. Eu achei que ele ia se soltar tudo. Aí foi foda. Ah, não sabia que ele ia se empendurar. Dei mole. Dei mole. Dei mole. Deus do céu. E meu chate que caiu. Ok, eliminei a milícia. Agora desativarei a torre. Desativa aí, bosta. Mano, meu chate do twist tá caindo, velho. Não é pra... Hoje não é pra ser, provavelmente, não. Tem ideia de sonhar com a joelha dessa cara de joelho. O que descobriu? Bem, o diagrama do dirigível revela uma saída de serviço que pode ser acessada a partir da parte superior. Parece que o Sr. Stag protege muito sua pesquisa. A segurança deve ser reforçada. Obrigado, Alfred. Lucius, como está o invasor remoto? Precisarei dele em breve. Mais clarividência na descrição da vaga, Sr. Wayne. Estou mandando mais recente software de decodificação para o dispositivo no cofre do Wayne International Plaza. O senhor pode pegá-lo lá. Nossa, tenho que subir lá no pau. Mano, eu não tenho um cara de joelho. Por que você me chamou de joelho? Hoje ele é mais bonito. Então, sou bonita, né? Ah, isso é com certeza. Não tem como negar. O que é essa? Podemos derrotar-me. Não tem como negar. 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 É o que é essa? Não tem como negar. É o que é esse? Há uma saída de serviço na parte superior do dirigível. Posso usar o invasor remoto para entrar. E aí, menino? Eu entendo Por que você gosta daqui, morcego Te dá tempo pra refletir Sobre perguntas importantes Tipo, oráculo está morto? É tudo curva minha? Quem será o próximo a morrer? Vamos descer e descobrir Aí Respondeu bem Pois é, velho Eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou gostosa Eu não tenho como negar Não tem Abre esse caralho aí, vai Respeita minha mimizinha Aí lá, viu O famoso sermão do rei Ah tá, tem que fazer o upgrade Upgrade não, corre, é download Eu tenho os códigos e agora posso usar o drone contra eles Mano, acho que eu vou parar de fazer live no YouTube Ih, eu que buguei Eu buguei de novo aqui, velho Socorro A prioridade é a Bárbara Assim que ela estiver segura, cuido deles Mas senhor Tenha a chance de acabar com isso agora Capturando o espantalho O senhor salva a cidade inteira É o que a senhora Gordon gostaria Eu tô sentindo que essa porra tá fudendo o OBS junto, velho Eu acho que tá sobrecarregando o meu PC Pra fazer live em dois Coisa maior Tá ligado? Tá ligado? Acho que tá ficando pesado pra mim, velho Controle total de rotação do sistema de estabilidade Também não, né PC No entanto, o invasor remoto só funcionará dentro de determinada distância do terminal de controle Não, caralho Eu fiz as mesmas coisas Eita Speed runny? Com certeza Tem que ser, né? Tem que ser, né, velho Eu perdi 40 horas desse jogo, mano Tem que ser o mais rápido possível Esses soldados pegaram o Stag E pelo seu estado, acho que não vai durar muito Tenho que salvá-lo Salva ele na porra Cadê os arquivos? Não vou dizer nada Você quer que a gente corte seus dedos? Não me importo A gente começa com os dedos Vai subindo até Lutem! Mano, cadê a arma? Ah, perdi o... Perdi o como que tô batendo nesse filha da puta sem querer, velho Caralho, me engasguei com um amendoim Nossa, que grosseria Isso não é matar Ah, velho Filha da puta Não é, acho Batman, graças a Deus você está aqui É açaí e amendoim Obrigado Boa tarde, que tá acabando esse jogo E o que você fez? Nada Aqueles animais apareceram e começaram a atirar Estavam recolhendo esses cilindros Geradores de Nimbus Uma tecnologia de baterias não poluentes que estou desenvolvendo Onde está o espantalho? Ele tá no segundo dirigível Ele estava com alguém Ah, você tá falando da Barbara Gordon Acho que nós dois sabemos que ela provavelmente está morta Por cego O homem está louco, está completamente louco Está completamente alucinado Caralho Caralho Ano Caralho Trabalho Caralho Albert está garantido Estamos levando ele para Arlick 2 O que? Não Silêncio Pode se despedir É a última vez que vai vê-lo O que sim? Você é casada? Sou sim. Você quer ver meu anel? Mano, eu odiei esse bagulho aqui, velho. Nossa, tem que ser muito certeiro. Olha isso, é muito coisadinho. Não é que nem os outros. Ai! Sim. Ué. Ah tá, tem que coisadinho. Foi por pouco, morceguinho. Deu pra sentir que você ia perder o controle. Um pouco mais daquele gasto medo delicioso. E seria o fim da linha. Pra você. Ela coloca no título. Tá acabando eu achando que é alive. Você achou que isso pediria na química Ace, Batman? Você só adiou o inevitável. Gotham é minha. Farei com ela o que quiser. O mesmo pode ser dito sobre a sua amiga. Fala a boca. Preciso me afastar dos containers antes de inclinar o dirigível. Consegue vê-la? Engolida na escola. Preciso me afastar dos containers antes de inclinar o dirigível. Ela se tornou sua fraqueza. Eu não tinha de ativar daquilo. Arrastando você cada vez mais profundo do abismo. Eu poderia matar ela agora. Seria tão cruel, sádico ou brutal. Opa, mas é claro. Mas tenho outros planos... Sai fora, moleque. Tá me estranhando, tio? Tá me estranhando? Aí. F***-se. Tem que desativar. Ih, menino morto. Carboidrato É bom comer carboidrato, galerinha Ajudando a saúde Rodrigo Góes me ensinou Sobre o que aconteceu lá embaixo Eu não tentei matar você Eu tentei matar a sua mente Então, ainda somos amigos? Somos, somos sim, pô Atenção, estou recebendo um sinal aqui Pode ser o Bátio Todo mundo de olho aberto Enquanto eu procuro uma indicação Troca O sinal sumiu Ele pode estar em qualquer lugar Olha o Fábio O que é isso? O que ele está fazendo? O cara vai viver Se fuder Pode ver a rosca da Joelida Não, eu não comprei rosca não, mano Na verdade Mano, aliás, entrou o Starbucks Eu estou com tanta vontade De comprar um donut lá, velho De chocolate Parece tão gostoso Juro pra tu Porra Nossa Nossa, que lindo Os leis juntinhos Agora que estão fora do caminho Vou usar aquele console Pra desativar as defesas do dirigível Bom trabalho, Pátio Nós vamos ser frangos É a nova roupa, né? Não é o herói desgastado Os sistemas de controle das armas Estão bloqueados por um examinador Que é ativado pelas digitais de Stag Sem as digitais exatas Eu não consigo entrar As imagens da câmera de segurança Podem ajudar Examinaria as imagens Pra ver se as mãos de Stag Tocaram alguma superfície Durante o sequestro Posso tentar reconstruir Suas digitais Através desses pontos Não Isso não é bom Nessa imagem Stag não está tocando em nada Stag deve ter deixado As digitais ali No chão Preciso verificar Outros lugares Onde ele tocou Há mais chances De obter todas as digitais Tá bom Pra mim só dá Pra tomar aqueles chás Diferentes E aqueles café delicioso Mas sabe que é só café mesmo Ele só tem Só coloca outras coisas Pra Né? Ele encostou no chão Depois que foi jogado Da escada Preciso procurar Mais digitais Stag tocou no parapeito Enquanto se segurava Preciso encontrar Mais digitais Para reconstruir o conjunto Tem as digitais de Stag Perto da saída Perto da saída Para a sala Sei onde Stag Deixou digitais Agora só tem que examinar Esses locais E aí? Como é o lance aqui? Reconstruir uma combinação Usando esses pedacinhos? Consegui restaurar a digital Do dedo médio de Stag Três locais para examinar Concluí a reconstrução Da digital do polegado Stag Falta verificar Dois lugares Ele deixou Digitais dos dedos Anelar e Mindinho aqui Falta um local Falta um local Tenho o conjunto completo Agora poderei acessar O sistema do computador de Stag Você vai usar A reconstrução Das digitais do Stag Para acessar o computador Genial, você De verdade Ah, já sei Quando acabar Vamos bagunçar O perfil pessoal dele Não consigo desativar Remotamente as torres Do outro dirigível Mas posso controlar As torres deste Já cuidei das armas Agora é a vez do espantalho Tudo bem? Espero que você Seja divertido Muito obrigado Pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau Pela sua inscrição Pela sua inscrição